Bom galera, aqui a gente vai jogar outro fangame de celular, é o Anaigte Wittiema, meu deus, meu deus, fuck porros, meu deus, me metei com o outro alf, connection slow, pera, deixa eu ver como é que tá minha conexão, não sei que tá bom, pode eu ter tentado, cara, uuuh, nem deu tempo direito, fuck porros, ah não, não me disse o que eu tô pensando, aquele jogo que demora, tá se mexendo, eu vou cortar na parte aqui com, Galera tá chegando, tá chegando, ah, imagina se isso para de parar e trola-me, que nem aquele jogo de celular que tem um monte de vídeo que a gente destrói o seu computador, desbaixa o youtube, faz você ter um ataque, uuuh, minigame, o que que é isso aqui, é um cara que não é o próprio meio, é um cara cinta, é um cara verde, aqui é um elefanta, elefanta, bilabilu, bilabilu, A bicha ré do cão, bicha bichu, bicha no meu, presentes, caramba, uma telinha pequeninita, vai meu, vai, passa pra cá, tá, pega, mano, isso é uma coisa legal, tem uns anais de chute ema, que é tipo um elefanta, parecido com um orvio, Deixa eu baixar isso aqui, é parecido com um orvio, a irmã de décimo grau de Chernobyl do orvio, aqui é um negócio de bilabilu, a vaga, a bunda, sei lá, a minha irmã cantou essa música no carro, num dia assim desse, minha cabeça explodiu, eu não aguento mais essa música, satanás, bilu, Aperte espaço, minhas babadinhas, aperte espaço, para usar um idade, espalte espaço, para usar um pcone, como ainda isso, eu quero que vocês compreendam, vocês não têm ideia qual o que elas vocês se apresentam, eu não tenho muito tempo nesse ocorrido, então fale comigo, ai 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 Olha o perigo Galera eu me caguei geral Eita Não tô vendo nada Eu posso fechar essa cortina? Minado meu Ai, ai, ai Tá lagando tudo aqui O joguinho do pente Tem uns joguinhos bem Mano, eu não tô com fone Porque se eu tivesse com fone Meu Deus Demora uns Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Onde que tá essa bicha do caramba? Bicha Bilu Bicha Bi Ah não, ela vai tá aqui, né? Ela vai tá na oito Ah tá Desce, desce câmera Ah não Trouxa na tua cara Esse bagulho de Mano, eu tô me cagando aqui É a Bilabilu do inferno Bicha Bilu Bi Piada de mau gosto Esse dó Esse dó Que não faz Que não Pronto Meu Deus, tem bateria Mas dane-se Só uma noite Ah não As horas demoram Onde é que é essa bicha Bilu Demora três horas Ai, meu Deus Onde é que ela tá? Minado meu Oi, bicha Bilu Bi A energia Onde é que essa energia acaba? Uou A luz não acaba A bateria recarrega Mas não deve ter apertado isso Bicha Bilu Bicha Bilu Demora as horas pra acabar Ah Oh, bicha Bilu Bicha Bilu A energia descarrega rápido Por que que tem Uma mãozinha pendurada na porta? Bicha Bilu Bicha Bilu Essa música tá ficando chata Bicha Bilu Eita lasqueira Eita lasqueira Essa música é que nem venenum Abre Saiu os dois Ah não Choque elétrico Hora do choque Véi Esse jogo dá muito lag 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 Bilu Lag Bilu Não quer carregar Desgraçando Oh Lag Bilu Lag Bilu Oh 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 Não Não fecha Fecha Eita lasqueira Eu não consegui apertar Deu medo Isso daí Eu nem consegui apertar Mano Classic Erma Vai bater na sua porta Erma Meu irmão Eu também não consegui Porque o jogo é muito laguento Temos o hello neighbor minecraft animatronic vizinho Continue Eita lasqueira C Nova Business Assim É muito assustado esse jogo Opa 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 Ovi Alguém itung Oh Filha da mãe Eu me caguei todo em... É melhor que você fecha todas... Eu vou fechar todas as portas, new game Vou continuar É, chato Luz A bateria pode cheirar a minha Buzanfa Bicha bilu Mano, que injusto Eu nem vou usar as câmeras Ai, velho Eu buguei o jogo Eu buguei o jogo Galera, eu buguei o jogo Olha esse vizinho, filho da mãe Tem que deixar a porrada esse vizinho Pior que é o mapa, assim que ser desse jogo De Minecraft tá até bem feito Se o mapa não fosse utilizado num jogo tão... Se ele entrar aqui Com a porra... Ah, não, não, isso vai ter Galera, o jogo travou Porcaria Esse jogo é tudo... Código de vagabundo Eu sabia